Juma, juma, batikara Atrapa, garma, rameu, rade Atrapa, garma, rameu, rade Atrapa, garma, rameu, rade Dahti mora dunhaar Atrapa, garma, rameu, rade Atrapa, garma, rameu, rameu Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Amém. 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 o que o que o que o que o que o que o Eu estava vendendo a casa em dia, então eu não queria que alguém não se dependesse. Assim que ele dizia que eu morro em casa em casa, morro em casa, para que alguém não se distrape. Ele sempre disse que ele trabalhava no último minuto. Depois de dois meses ele trabalhava em casa. Depois de dois meses ele foi morto. O que é isso? E aí Obrigado por assistir. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.